Dois adolescentes de 16 anos foram detidos por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, a vítima de 66 anos foi agredida a chutes e também foi esfaqueada. O crime foi registrado nas proximidades da Praça Santo Antônio, que é em NAC. E a Gisele Ferreira vai falar desse caso pra gente aqui, né Gisele? Ô Nico, olha só, a vítima é um homem de 66 anos. Ele foi encontrado próximo à escadaria por populares feridos, feridos supostamente com um canivete. Eram ferimentos ali provocados por uma arma branca. Ele foi encaminhado a um hospital aqui de Patinga em estado grave e o hospital não informou qual é a situação atual do idoso de 66 anos. E denúncias anônimas foram repassadas à polícia, indicando que os dois adolescentes estariam supostamente envolvidos nessa tentativa de homicídio contra este homem. A polícia também teve a colaboração de imagens de circuito de monitoramento que conseguiu ajudar na identificação dos dois jovens. Eles foram apreendidos e confessaram a tentativa de homicídio e que usaram, né, crime análogo à tentativa de homicídio, perdão, e que utilizaram um canivete para esfaquear a vítima. Agora, a motivação que eles apresentaram para a polícia foi a seguinte, a de que o homem de 66 anos, que é uma pessoa em situação de rua, teria assediado os dois jovens. E eles, então, teriam feito ameaça a esse homem e depois voltou lá para poder, então, cobrar, né, cobrar não, executar esta promessa, né. E esfaqueou este homem de 66 anos a golpes de canivete, o agrediu também com chutes e socos e o motivo seria porque esse idoso teria assediado estes dois adolescentes. E os jovens se sentiram ofendidos com o comportamento desta vítima. Então, este caso está sendo investigado pela polícia civil já, viu, Nico? Volto com você aí. Tá, obrigado, Gisele, por essa informação.